Deus vai, o saldo outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me Canto de Ti Senhor Não sei o poste Não sei o poste Eu me lembro Eu me lembro Canto de Ti Canto de Ti Sim, eu vou ser Abraça-me E ouvir o meu amor Eu amo a minha vida 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 Já conheces nós Já conheces nós Eu amo a minha vida Eu me engogo Tá conhecendo Tá conhecendo Eu me engogo Eu me engogo Tá conhecendo Eu me engogo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.